Bom pessoal, eu estou aqui com o meu HP Omni PC 200, um Auleone, vou estar instalando o Windows 10 nesse computador, vou estar compartilhando com vocês se fica bom, se não fica, como ele vai se comportar, vou estar ligando ele aqui para ele dar boot pelo pendrive. Se você quer saber como dar boot pelo pendrive, como criar o seu pendrive bootável, eu vou estar deixando o vídeo aí na descrição para vocês, de como você criar o seu pendrive bootável com qualquer sistema operacional, ou até mesmo um pendrive multiboot com diversos sistemas nesse pendrive. Bom, pressionei o ESC para ele estar iniciando novamente, que tinha dado erro, não está valendo o pendrive, acredito que a entrada USB esteja ruim, e está aqui ó, meu pendrive com Windows 10. Vou selecionar, dar um Enter, e deu esse erro aí pelo fato de eu ter gravado o meu pendrive em GPT. Eu vou gravar o meu pendrive de outra forma ali no Rufus e já volto, tá bom? É só gravar o pendrive em MBR. Pronto pessoal, já refiz o pendrive aí, troquei de pendrive e fiz um outro como MBR, tá bom? Então se acontecer com você em qualquer máquina aí, ainda mais em máquina antiga, é só você mudar o formato no pendrive. Vou escolher o pendrive aqui, pressionar uma tecla para ele iniciar o sistema, vou colocar 64 bits, ele tem 4 gigas, tem 6 gigas se eu não me engano de memória, então para reconhecer acima dos 4, 64 bits. Então ok, vamos aguardar a instalação e vamos ver como esse computador se comporta aí, se fica bom ou não. Vi que algumas pessoas têm dúvidas no YouTube aí, se fica legal pelo fato de não ter drive para o Windows 10 no próprio site da HP. Eu vou estar fazendo esse vídeo aí, mostrando, compartilhando, vamos ver se vai dar certo, se vai ficar redondinho, se vai achar todos os drivers, drive de rede principalmente, né? Ele estava com o Windows 7, ou a gente vai ter que instalar o drive em modo compatível. Vamos avançar, instalar agora, já fiz o backup desse computador e agora eu só vou fazer a instalação do Windows 10. Instalação finalizada pessoal, agora eu vou fazer toda a instalação dos drivers, vou fazer as atualizações aí, e depois eu mostro aí, se ficou bom ou não, se você pode estar fazendo tranquilamente no seu HP Aulione PC200. Bom pessoal, finalizando o vídeo, eu estou terminando no dia seguinte, estava fazendo as atualizações aí, coloquei para fazer todas as verificações de atualização e já fiz todas as atualizações de segurança aí do Windows 10. Tem mais algumas atualizações aqui que eu vou estar deixando fazer, mas o sistema até que se comportou bem aí, melhor do que em diversas máquinas que eu já peguei. Então se você está afim aí de instalar o Windows 10 no HP Aulione, pode estar instalando porque vai funcionar sim, tá? Esse daqui, deixa eu ver aqui, ele está com 6 GB de memória, 6 GB de memória RAM e é um Intel Core 3. Então não é um computador tão ruim assim, é um computador razoável, mas também não é nenhuma nave, né? Mas dá para usar tranquilamente aí. Vou estar instalando os programinhas aí como o Office, navegador, Adobe, Java e estar devolvendo ele aí para o cliente. E fazendo algumas modificações no Windows também, para ele estar ficando um pouquinho mais rápido aí em questão de transparência, área de trabalho, alguns programas que ficam executando em segundo plano. Se você quiser saber aí como deixar o seu Windows 10 mais rápido, passa aí no canal que tem vídeo mostrando como você está personalizando o seu Windows 10, deixando ele mais rápido aí. Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Eu pensei que fazendo as atualizações ia ficar muito ruim, já baixou um monte, tem mais algumas atualizações necessárias para a execução de alguns programas. Então é isso aí, vou ficando por aqui, espero que tenha te ajudado aí. Se você tem uma máquina dessa ou tem um outro computador que quer instalar o Windows 10 e está em dúvida, deixe aí nos comentários, deixa seu like, se inscreve aí no canal, entra aí na playlist, tem diversos tutoriais aí. Um forte abraço, Deus te abençoe. Um forte abraço, Deus te abençoe. Obrigado.